Você tem medo de ser excluído? Experimente se auto excluir primeiro Nossa! Muito motivacional, tô feliz agora Vem antes que os outros tenham a chance de me abandonar Alguns chamam de trauma Eu chamo de mecanismo de defesa Uau, incrível Se excluindo primeiro eu consigo me enganar E pensar que eu tô me definindo de futuras decepções Mas a realidade eu só acho que ninguém gosta de mim de verdade Uau, incrível Se auto excluindo primeiro você também pode levar Crises de ansiedade, falsa sensação de controle Acreditar que você não merece ser amado Não tem problema, não tem psicológico E se você tiver sorte, deficiou Que o melhor é tudo de graça Se exclua hoje você também Vem conosco Muito motivacional, eu me motivei muito, sabe? Acho que vou levar isso pra minha vida João, João, olha isso aqui, olha isso aqui Eu sou machim Para, para de filmar Ninguém quer te filmar não, oxi Filma então, ó Não, não Eu nem gravei Me marca Oxi Que isso? Mas você foi no médico? Ele falou que você tem? Não Eu pesquiso no Google Eu fiz um teste no Tik Tok Olha, mas você não entende como vai ser diferente de todo mundo E tipo... Oxi Ele disse que eu vou me distrair de novo Pera, todo mundo fala que quer me guardar no potinho Só se foram do exame de fases, né? De concor Que espirra é esse, velho? Pera, pera, eu não sou fofa Eu não sou fofa, eu sou brava, velho Ó Meu Deus Pera de ler pra mim, João, velho Pera de ler, ó Tipo de pessoas abrindo novas de portas Não, engraçado que tipo Tá com a arma na mão Minecraft é o melhor, mano Minecraft é o melhor do tempo E aí Apex Apex nunca joguei não The Sims Tipo você anda e você fica Andando pela porta e nem abre Desse jeito, mano Palavarante É Minecraft, cara? Caraca, olha os fios GTA Caraca, mano Ele colocou Nossa, ele colocou até os efeitos, cara Mãe vai se acordar Mãe Mãe Hum 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 Caraca Hum Hum Tipos de blogueira fazendo publi Gente, olha essas novas balinhas hair, gente Você coloca uma só na boca Olha como cresce o cabelo Ó Gente, olha isso com uma balinha, gente Caraca, essa é viladora, essa mesmo Essa é uma balinha Mas já vem em blusa esse cabelo todo quebrado e ressecado? A boca, moleque, gente Eu perdi 75 quilos em dois dias Que eu senti chá sem glúten, sem gordura, sem sódio, sem gosto e sem carne, gente Ela é completamente vegana Mas existe chá com carne? Cala porra Hum, gente Muito gostoso Como é que vende um negócio desse? É uma delícia, gente Pode comprar, que eu recomendo Ok Caraca Olha, a base não sai Eu vou apertar o quanto quiser A base não sai Ele agradeceu Muito obrigado, mãe Muito obrigado Ah, não De colônia De colônia Calma, mulher, respira Pelo amor Hoje eu regulo minha sonha Desse jeito, mano Oxe Vê se tá sujo pra mim Ah, não Que isso, eu não moro, cara É só uma ficadinha, viu Não dói, é tranquilo Ah, não Nem ferrando que ele bate na TV Bicho Não tem medo, não Da porra Caraca Pior que ele casou certo Tio Kossimi Que isso, cara O quarto jogou no quarto, tio Que mágica é essa? Quem causa, tu tá vendo? Que que é isso? Que mágica é essa? De graça Calma, e aí Calma, é complicado Calma, é complicado Dói Mas vai ter fecho de cabelo, tá bom? O bicho Como que ele casou, velho Os negócios junto com o vídeo A da Bolinha me surpreendeu Desculpa Cara, não pisca que você não vai cagar tudo, hein, mano Não pisca Não pisca, velho Não pisca Não pisca Não pisca Só falta ele gritar Ah, não Ah, não Bruno Mas, branco Deputado Jair Bolsonaro Se empolgou demais No Rio de Janeiro Peraí, o cheiro já passou? Falta esse aqui, ainda Toda sala de aula tem Aqui vai com os quatro, dois Desse jeito Olha o turista aí Olha o turista Como que passa de ano, né? Eu não posso fazer aula hoje Porque eu não consigo jogar handball Eu quebrei minha perna Mas handball você joga com a mão E não com a perna Aí quebrei Cala a boca Gente, pelo amor de Deus O professor está tentando explicar Vocês não estão vendo? Quer conversar a conversa no corredor Cala a boca, mano Que chato eu Oxi Todo mundo conhece a menina que vai com para-brisa, né? Não, é Nunca tá bom Olha Ela passou Ela passou Ela passou Olha, me desenha com a moral Tu quer que eu te desenhe? Tá A lápis é 10 reais Pode ser com caneta? Quer caneta? Tá Então fica 350 Então Você desenha muito Quem que foi que fez isso? Quem que... O fodão sempre Sempre Sempre, no fodão O fodão sempre é assim, mano Tira a mão, velho Tô tentando arrumar isso aqui Que você não fez direito, velho Não é assim que amarra, mano Não consigo fazer melhor É assim, ó Tá vendo? Assim eu não consigo respirar É assim... Meu Deus Cara, olhando na TV e tá me procurando Mano, eu vou ficar famosa É muito seguidor Gente, cala a boca Não fala comigo Porque eu sou famosa agora Muito obrigado por terem me sequestrado Agora me derrubbe, por favor Não Mano, eu tô com fome Tu vai se arrepender de ver Eu com fome Posso tomar sequinha na sua testa? É, vai derrubar esse aqui O que você tá comendo? Cara, sei lá Chele no fogo Isso é um saco de cocô das outras vítimas Se você não colaborar A gente te joga de penhasco É sério? Você faria isso por mim? Por que todo mundo da rua Tu me escolheu pra sequestrar? Eu tô solteiro? Não Parabéns pelo bom gosto, viu? Amiga, eu tô namorando Por favor, onde é a minha banheira Não tem sequência Ela não tá com o celular Tipo, não tem sentido Eu prefiro cagar no seu pé Do que fazer no balde É sério Onde é que é o banheiro Que eu preciso de um espelho Pra ver se minha maquiagem tá bonita ainda Desse jeito aí o cara ia devolver Falar, não, mano Não quero você aqui não Não preciso de você Vai embora Quem pegou esse cara aqui? Por favor, devolva O que você está fazendo? 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 Desse jeito O que você está fazendo? Fazendo Fazendo Cada vez mais a gente vai cortando mais Aí tipo, a pessoa pergunta Você está bem cedo? 8 Oi, eu tô Quer brincar de esconde? Você conta Cadê você? Oxe Oxe Desse jeito Muito aleatório É cereal? Aham Oxe Ah não, mano Ai, credo Quem é esse sonho aqui atrás de você? Obrigado De nada Isso é aleatório Afinal foi de 100 a 0 Muito, muito rápido Tão natural Tão natural Tão natural Eu conheço a luna assim, mano Alta Ai, você ouviu? Lucas está comendo Para, velho Tudo bem Mas ninguém falou que você está bem Ninguém que falou Yeah Mano, para de querer ficar parecendo Mano, eu vou mandar esse vídeo para ela Para que ela fique assim nessa aula Nossa, que engraçada Mas ninguém pediu nada para você Ai, tá bom Eu toco, velho Ai Cara, eu sou muito ruim Caraca, eu como entendo É que eu sou ruim nesse horário Tipo, eu sou muito ruim É Tipo, eu sou muito ruim É Muito bom Que que é? Para de meu saco Eu te amo Não consigo se eu tivesse você Eu sou assim, mano Ele tá f*** Nossa, ninguém me chamou pra... Não, eu sou assim, mano Eu sou assim, mano De verdade, todo mundo só finge Que gosta de mim Amigo, vamos sair Não Eu sou muito assim, devo me preocupar? Ah Calma Oxi Oi Um quilo de maquiagem Mas deveria estar dentro da bolsa, né? Que agressividade Vê se é como eu to Oxi Vai ficar olhando pelo espelho Para ver se o bloco tá certo? Oxi Implenar um mais carro depois Essa preta Esse tutu 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 Matou, velho Dopu Ô, ô Acorda Que? Oxi É o que? E a mochila é a micose e impédidoso no cinema. Hã? Hã? É, traz a mochila cheia de unha encravada da Virgínia aí. Porque o ranho da mochila... Se você tiver uma cera de ouvido em pedaço, com entrada USB, traz o problema da sua cilindra. Você não tem nada que falar comigo. Que desgraça é essa que tá... Tão natural! Que ar! Eu conheço a luna assim, mano. Ai, você ouviu? Lucas, que saco, mano. Para, velho. Tudo bem, o meu tanto. Mas ninguém falou que você canta bem. Ninguém que falou. Mano, eu vou mandar esse vídeo para a menina que ela se lhe assalou. Nossa, que engraçada. Pelo menos para de ninguém, eu não sei tocar, eu não sei cantar, eu sou muito ruim. Mas ninguém pediu nada para você. Ai, que bom, eu sou óculos. Ai. Para, eu sou muito ruim, eu sou muito ruim. Caraca, como é que eu tenho medo, é? É que eu sou ruim mesmo, velho. Tipo, eu sou muito ruim, velho. Tipo, eu sou muito ruim mesmo. Muito bom.